Agora a melodia é outra. Vamos ao rock. Para alguns artistas, a pandemia tem sido produtiva, como é o caso de Rui Pedro, que compôs, produziu, gravou e lançou o seu segundo trabalho, New Sounds. Com influências de diferentes fontes de rock, o seu disco é reflexo da sua história pessoal e musical. Rui conta-nos como ousou a pandemia para investir na sua carreira musical. A música é a paixão de Rui Pedro. Chegou ao Canadá há pouco mais de dois anos com uma bagagem cheia de sonhos. O seu principal objetivo desde então é mostrar ao mundo o seu trabalho enquanto músico. A sua carreira musical iniciou-se em Portugal. Rui Pedro conta que houve quem o tivesse chamado de maluco, quando decidiu deixar a vida que tinha, especialmente a nível profissional, mas felizmente, concertos não era o que não lhe faltava. Nos últimos anos, por ironia da vida, foi diagnosticado cancro, o que o obrigou a retirar as suas cordas vocais, sendo por esse motivo que a voz que vamos ouvir durante a nossa conversa será de Tereza Oliveira, narrando por Rui Pedro sobre o seu projeto, New Sounds, com músicas originais que lançou durante a pandemia. Rui Pedro, já tivemos a oportunidade de te entrevistar anteriormente, mas eu gostaria de começar por te dar os parabéns, porque no meio destes tempos complicados e cheios de irregularidades do nosso dia-a-dia e desafios que a gente tem vindo a tomar, gostaria que me falasses sobre o teu projeto que surgiu no meio desta pandemia, como é que ele se chama e do que é que se trata. Boa tarde, mais uma vez. É um gosto estar aqui convosco mais uma vez, sobretudo para poder apresentar o meu trabalho. O meu projeto chama-se New Sounds, por razões que acabam por ser óbvias, como as pessoas sabem, por causa do cancro que tive em 2015-2016. Eu felizmente já passou, mas que fiquei com esta limitação, limitação esta que não me impediu de continuar a fazer aquilo que eu sempre quis fazer, música. Esta pandemia, como tu estavas a dizer, serviu-me para realizar um sonho antigo, que é este projeto. Este projeto surge quando eu estava em tratamentos, comecei a compor músicas, como se fosse um desabafo do meu dia-a-dia, de tudo aquilo que eu estava a passar através das cordas, mas foi ficando no baú, e quando decidi vir para cá novamente, depois com esta pandemia, tudo parado, tudo fechado, comecei-me a focar nisto. Então, foi em 2020, que fiz o meu primeiro álbum, que se chama Reborn, Renascer. Porque foi tudo feito nesta altura em que tive o cancro. Lancei este primeiro trabalho e tive uma boa aceitação, atingindo o que tinha em mente. Atingi o meu objetivo. Decidi fazer o segundo álbum, que saiu no mês passado, em dezembro, e que está a ter mais sucesso que o primeiro. E olha, a pandemia foi má, porque tirou-me grande parte do meu trabalho a nível de concertos, mas também foi bom, porque acabei por me focar nos meus objetivos, ao vir para cá, que era produzir o meu trabalho original e lançá-lo. E este podemos dizer que é o teu segundo álbum. Trabalho a solo. Ou seja, tu não tens trabalhado com parcerias, a não ser com o Flávio, mas noutros projetos. Então, este trabalho é completamente da tua autoria. Sim, tudo a solo. Componho, gravo as músicas aqui no estúdio, faço tudo. Todos os instrumentos são feitos, tocados por mim. De vez em quando, tenho a ajuda da minha namorada, Katy. Ela toca piano e ajuda. São coisas que eu não consigo fazer, porque o instrumento principal é a guitarra. Mas é tudo produzido por mim. De onde é que surgiu a tua inspiração para criar este projeto? Já tinhas dito que foi anteriormente, naquela fase da tua vida, quando estavas em tratamentos. Mas este novo álbum, Mute Sounds, como é que surgiu? Onde é que foste buscar a inspiração? Este segundo álbum chama-se Rhodes, do projeto Mute Sounds. Respondendo à tua pergunta, isto, depois de ter visto aquilo que estava a acontecer com o primeiro álbum, e entretanto reabriram as coisas novamente, voltámos a tocar. E quando fechou tudo, pensei, e isto vai parar tudo outra vez. O meu projeto, o solo, está a começar a ter uma aceitação. Está na altura de produzir o segundo álbum. Sinceramente, nunca pensei em lançar o segundo álbum tão cedo, porque lancei o primeiro álbum em julho. Estamos a falar de uma diferença de cinco meses, mas quando comecei a compor o segundo álbum, as coisas foram surgindo assim, estalar de dedos. Fácil, fácil. Compunha uma música, e já estava a pensar na outra. E cada vez que eu pegava na guitarra, fluía muito facilmente. Eu queria que este álbum fosse diferente do primeiro. O primeiro foi relativo àquele período que eu passei. Este segundo álbum foi direcionado às minhas influências musicais, que é o rock. Como dá para perceber. Então, quis ir buscar um bocadinho daqueles sons que estava habituado a ouvir, como Leaking Park, coisas que eu cresci a ouvir. Acabou por ser relativamente fácil, porque quando tu pegas nas tuas influências, seja em que arte for, como na pintura, como ator, como atriz, tu consegues canalizar o teu trabalho. Acho que acabas. Eu falo por mim como compositor. Acaba por ser relativamente fácil, e já sabes mais ou menos o que estás à procura. Então acaba por ser um trabalho entre aspas, um trabalho de fábrica. Porque tu numa fábrica, acabas por ter linhas de produção, e tudo acaba por ser um seguimento lógico. E isso acontece com a música também. Para mim, acaba por ser assim. Eu toco dois ou três acordes, e já sei as baterias que vou pôr. Já sei os sons de teclado que vou pôr, os violinos. Portanto, é tudo um trabalho que acaba por ser lógico. Entendes? Tu fazes uma coisa, e já está a surgir a ideia daquilo que queres do outro instrumento. Ou seja, tens a tua metodologia de trabalho. Já sabes basicamente, quando tu estás a criar, vem-te uma ideia, mas já sabes mais ou menos como é que a podes encaminhar. Sim. Muito bem. Como o teu estúdio é em casa, como é que é feita a tua produção? Já disseste que tens a colaboração da Cátia, muitas vezes, eu estou namorada, mas depois disso, quando tu fazes a compilação de todos os sons, como é que vai para fora? Como é que tu chegas ao produto final? O produto final demora o seu tempo. Posso dizer que há dias que começo a trabalhar às 9 da manhã e vou para a cama às 5 da manhã. Só paro para comer. E nisso, tenho que agradecer a paciência que a Cátia tem quando chega do trabalho, ter o estúdio em casa e tentar fazer o mínimo de barulho para não incomodar. Porque quando estás a compor e a produzir, tens de estar no teu mundo, como se estivesses numa bolha em que tu não podes sair. E por isso, tenho de lhe agradecer. Respondendo à pergunta que me estás a fazer, demora mesmo muito tempo. Compora. Tu gravas uma linha de guitarra, gravas ali no microfone, está bom. Depois vais ouvir, não está nos tempos certos, portanto, vais gravar outra vez. E gravas, e gravas, e gravas, depois está ok. Vem a parte das baterias, gravas uma, gravas duas, acertas os breaks, não está certo, volta a fazer. Uma música para ficar perfeita para mim, eu tenho que ouvir várias vezes. Puxar atrás, puxar à frente, uma música se calhar demora 3 a 4 dias exaustivamente até conseguir chegar ao produto final. Diz-me uma coisa, como é que tu defines o teu trabalho? Como é que eu defino o meu trabalho? Antes de mais é diferente, não tem voz. Não são muitos trabalhos que vêm do mercado musical sem voz. É um trabalho que se insere na categoria post-rock, que é uma categoria de rock instrumental. Defino o meu trabalho como um trabalho para quem ouve daquilo que ouço, mas sou suspeito. Mas é um trabalho para a nossa geração. Volto a um bocado daquela nostalgia de rock dos anos 90, princípio dos anos 2000, final dos 80. Eu acho que para quem ouve, para além de ser um rock pesado, é um trabalho inspirador. Para quem conhece a minha história, para quem vê aquilo que eu faço sozinho, sem nunca ter estudado música, sem nunca ter estudado produção musical. Todos os acordes, porque eu tenho essa preocupação. Todos os acordes que eu faço, porque na música há os acordes tristes, há os acordes contentes, há os acordes mais depressivos. Eu tento levar a música, puxar mais pelos acordes tristes, para levar depois para um patamar de superação. Porque quem ouve a minha música, consegue perceber que há uma parte mais calma, mas depois tem o boom, que nos puxa para cima. E para quem ouve a minha música, mesmo que não goste de rock, consegue perceber que há um trabalho que, se ouvirmos com um bocadinho de atenção, penso que acaba por ser inspirador, motivacional. É a minha opinião. Como o teu álbum é só à base de acordes, tu tens algum tipo de som característico? Alguma, sei lá, podes às vezes procurar o som de uma panela, ou vais buscar este tipo de sons, ou não. Uma coisa que eu tento ter em todas as minhas músicas é, todas as linhas, em todos os meus trabalhos, e a parte da bateria, tem de se destacar pelo foco do projeto, que é um projeto rock. Tem de haver um som de bateria que puxa. É muito importante para mim criar um leque de diversidade de tempos, de breaks. Já estou a entrar no campo mais técnico, mas que acaba por puxar o ouvinte, porque se tiveres uma música e falo para ti que és ouvinte, se tiveres uma música que do princípio ao fim é sempre a mesma coisa, que não tem muitas variações, mesmo que tenha voz, tu até podes gostar de ouvir, mas depois torna-se repetitivo. Cansa, mesmo com voz. Se for uma coisa com mais variações que te puxa com um som específico naquela parte específica, pode ser igual. O resto da música. Mas tem aquela parte específica de um break, um solo de voz, um solo de guitarra. Tem de haver ali qualquer coisa que marque. No meu caso, a bateria e os meus solos. Todas, não todas, mas 90% das minhas músicas têm um solo de guitarra, que tento que seja muito peculiar. Ok, a minha última pergunta é porquê lançares um elemento físico, um CD, ou um booklet, como te estavas a dizer há pouco, num momento em que tudo é stream? Tu sentes essa necessidade? O porquê? Eu venho da velha guarda. Quando digo velha guarda, falo do vinil, dos discos. Depois vêm os CDs, que são mais da minha geração. Se bem que ainda ouvi discos. Saía um CD novo, juntava uns trocos e comprava. Eu acho que o stream é muito importante porque é o futuro. É o presente e o futuro. Mas sabe bem também tocar num álbum e tirar aquele booklet de folhares e vês o porquê que a música foi feita, quem fez a música, os músicos que lá estão, informações de cada música. Isso tu não tens no stream. Aquele cheiro do papel é insubstituível. Tu até podes gerar o ecrã do computador, mas o físico é o físico. Isto é um bocadinho como as pessoas. Tu podes falar com as pessoas todos os dias através das redes sociais, mas não tem nada a ver quando tu estás com a pessoa fisicamente. Não tem nada a ver. Eu acho que estas coisas como os álbuns, os livros, os jornais, têm sempre uma magia diferente quando tens o formato físico na tua mão. Tu podes não ouvir um álbum todos os dias, mas sabes que está ali e em qualquer momento tu vais lá buscar. E é um mimim que guardas para ti de qualquer artista que gostes. E eu sei que para muita gente é um investimento e que nos tempos que estamos a passar qualquer investimento se torna um bocadinho difícil. Mas é um investimento a nível pessoal que acaba por te recompensar como artista. E para quem segue o teu trabalho é um mimim para eles. Aliás, eu fiz este álbum também em formato físico porque tinha muita gente a pedir esse formato físico. No entanto, no primeiro álbum não o fiz. Então, neste segundo álbum comecei a fazer uma produção mais séria com videoclipes, etc. E depois pronto. Vamos lá. Está aí o novo trabalho. Prestes a sair. Para quem não conhece o meu trabalho, se tiverem um tempinho podem passar pelo meu Facebook. Basta escrever Mute Sound. No Instagram, a mesma coisa. Se quiserem saber ainda mais sobre o meu trabalho podem ir ao meu website www.mutesoundmusic.com Onde podem ver a minha biografia, os meus trabalhos, o meu videoclip e o formato físico vai estar à venda neste mesmo website. Se puderem, passem por lá. Mas já sabe, não se esqueça. Até porque o Rui Pedro tem a Amazon, tens o teu trabalho na Amazon, no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram e Apple Music e penso que é tudo, não é? Não? Em todas as plataformas. Portanto, não há desculpa para não saber qual é que é o trabalho do Rui Pedro. o Rui Pedro. o Rui Pedro. o Rui Pedro. Obrigado.